Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Mas uma corrida simplesmente aqui de BMX, estou aqui na Cal com o Papoca, fala aí Papoca. É, eu estava mutando aqui porque a criançada estava pirando aqui. E aí, beleza? Também temos aqui o Prisim, fala aí Prisim. E aí? O Luquinhas. Fala aí galera. Quem mais aí que está na Cal, o Brandon está aí? Que agora não dá para mim abrir não. E também temos aqui a presença da Ohana, fala aí Ohana. E aí? Vou apresentar gamado nela. Aí sim, hein? Ganhão, hein? Ganhão. Aí sim, hein? Caralho, o bagulho é mó fita ali. Eita, eu morri. Ó a pegadinha do malandro ali para você jogar, pegar o checkpoint. Corridinha muito louca, velho, muito louca essa corridinha aqui. Feita em cima dos telhados aqui. Eita miséria. Agora eu quero ver como eu subir aqui, hein? O meu boneco não tem resistência. Não tem resistência, deve estar morrendo aí, já, né? Papoca está jogando com a conta secundária e o personagem dele não tem resistência nenhuma, coitado. Não está jogando com o level meu dele. É. Deixa ficar, eu vou pegar o meu. Eu não consigo... Está maluco, velho? Eu não consigo não pegar esse checkpoint aí, não. Dá a volta? Meu personagem, é, vou ter que dar uma volta. É, só está empinadinha. Só está empinadinha. Não, mas não consigo não. Você está, hein? É, empinadinha. O meu boneco morreu. Ele morreu. Ele morreu por ter ficado sem fôlego? O meu boneco... O meu... Aqui é hora de usar a inteligência, certo? Subir essa escada aqui, velho. Porque não dá, não. Ele está no pé vermelho e quando eu vou subir a rampa ele não consegue subir. Peguei ali no... Tem um esquema de você dar uma volta ali, velho, para pegar o checkpoint. Você está vendo onde eu estou? Não, 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 não. Não, mas eu estou falando para o pessoal que está assistindo o vídeo. Você é aquela que se for. Ah, eu vou tirar a chapa. Chupa, papoca. Está de brincadeira com a minha cara, vai. Eu voltei. E eu não estou em última ainda. Brandon. Ué, sem ver, eu dou uma pedalada e o meu boneco morre, velho. Ele não aguenta subir a rampa, olha aí, ó. Aconteceu comigo isso aí, velho. Pega. Estamos, estamos no meio de um vídeo. Aconteceu comigo isso aí quando eu estava jogando uma outra corrida aí. Acho que foi no Xbox, velho. Meu Deus, mano. Meu personagem não conseguia, tipo, se virar não com a parada, não. Eu vou tomar um belo no cu aqui, velho. Que delícia, cara. Tomara um NC numa corrida de bike. Eu peguei, eu peguei, pô, pulando. Eu peguei, eu peguei. Ó, Scooby, meu filho. Não estou em último. O Papoca parece que tem a voz de salsicha, né, mano? Do Scooby-Doo, velho. O que tem a ver, tio? Lógico que tem. Eu peguei. Ó, Scooby, meu filho. Eu não falo assim, não, mano. É, ela está forçando aí. Fala assim, o Papoca. Você não vê ele falando? Eu peguei, pulando. No cu. Por onde a gente passa? Ó, o Papoca, você quer ver confusão? Quando alguém fala alguma coisa, você responde comigo. Ó, mano. Não consigo não pegar aqui não de novo. Não é uma bosta. Vou ter que fazer uma bomba. O cara já terminou. Ei, vocês dois aí, ó. Cala a boca aí, que eu estou gravando. Ó o Papoca botando morada aí de casa. Lembrando, galera, que o link dessa corrida estará na descrição. Se você quiser jogar com os seus amigos, amigos, amiguinhos, você vai entrar aí na descrição e vai adicionar a mesma aí, para que você possa jogar. Estou em sétimo aqui, velho. Tem que fazer isso e não vou derrubar, velho. Não consigo pegar não. Chupa, Draco. Passei. Não consigo pegar não. Não consigo pegar não. Eu comandos me fazer silêncio, aí pega e tá com a porra. Molecada é o de acho, velho. É o demônio. O que é isso? Vou pegar meu cinto ali já, já. Uma cinta. Dá uma surra de cinta nessas crianças. As crianças devem estar com fome, Papoca. Só dá comida para eles. Tem 12 anos, mano. Só pega isso e não quiser comida. Poxa, tu não é mãe deles, não? Chupa, Draco. Tu não está no lugar de mãe, não? Não. Está sim. Tu está cuidando deles? Tu é a mãe. Eu estou cuidando de ninguém, não. Eles têm idade para já cuidar sozinhos. Não, sai. Ok, ó. O bote tem que cuidar. Aff, eu meti a cara na parede, caralho. Vai, vai pulando. A gente consegue isso. Vai, vai, vai. Eu estou chegando aqui. Muito louco essa corridinha aqui. É da hora se o meu boneco não morresse. Era mais da hora. Eu estou brincando de pular, pô. Tá de brincadeira, hein, mano? Mano, eu vou ter que fazer aquela... Eu nai-si ali tudo errado, velho. Vou ter que fazer aquela roubadinha de novo ali. Eu nai-si. O nai-si entrou aí no Skype. Eu nai-si. Ô, Dato, você está em que lugar, velho? Você estava em sétimo, eu quero terminar em sétimo. Estou em oitavo, velho. Eu estou em oitavo. Estou em oitavo. Eu estou em décimo seguro, eu estou roubando aqui, subindo pelas escadas. Eu não consigo não pegar esse último aqui, não. Vou tomar um NC lindo. Ai, que delícia. Se tu não consegue, imagine eu que estou com esse personagem aqui por cu. Ô, Dato, o que você está tentando fazer, velho? Estou indo para o outro lado, quando eu estiver fudendo. Eu não consigo pegar pela rampa, não, velho. Tem alguma escada aqui? Tem que entrar na bicicleta, Dato. A bateria para controlador 1 está baixa. Chupa, peguei. O bagulho aqui é ultra billet, Fih. Não termina não, Dato. Ultra billet. É o papai esquerdo, Dato. Chupa, papoca, seu maldito. Ah, Fih, é o Bacurã. Terminei também. Então é isso, galera. Se você quiser jogar esta corrida muito louca de BMX pelos telhados, muito foda, não esquece de adicionar, dar uma olhadinha aí na descrição, também as PAs de GTA e também queria falar para vocês da loja Nova Era Games, se você ainda não comprou o seu Xbox One, aliás, Xbox One foi foda, o seu jogo ou o seu console PS4 lá na loja PSN Games... Nova Era Games tem, para você comprar e não esquece de comprar com 5% de desconto. Estou pensando em outra coisa aqui, de uma mensagem que eu recebi, foi, mano. Valeu, valeu, valeu. Então é isso, desde já, meu amor, muito obrigado a todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, um forte abraço, beijo nessas suas bundas gostosas e gordas, e eu fui!